O Passeio Náutico é a conclusão prática do workshop promovido pela Secretaria de Estado do Turismo. Uma contemplação da ilha sob outra ótica. Nós temos o segundo maior litoral do Brasil, só perdemos para a Bahia. E o turismo náutico é uma coisa muito importante porque tem demanda, tem público para isso. Então esse workshop é exatamente para valorizar e para mostrar que nós temos potencialidades. E que potencialidades! Ademar já conhece o roteiro, realiza passeios sempre bem acompanhado pelo reggae. São Luís é a Jamaica brasileira, e nós somos uma ilha. A junção do mar, das águas com o reggae foi uma das melhores coisas que nós fizemos. Então hoje nós temos o Reggae Cruise, que é um passeio pelas águas da Jamaica brasileira, que atualmente é um dos grandes atrativos que São Luís e o Maranhão têm nesse segmento reggae. Vai ser divulgado mais ainda e vai entrar no calendário normal do ano todo. Porque nós temos, para não ser uma sazonalidade, mas para ser uma coisa constante durante todo o período do ano. As turistas do Espírito Santo estão encantadas pela ilha mais charmosa do Brasil. Estou muito admirada por tudo. Por quê? Eu sempre ouvi falar sobre Maranhão, sobre São Luís, mas nós, assim, sabe assim, não levar a sério. Aí até que um dia nós nos reunimos, vamos para Maranhão, vamos para São Luís, vamos fazer essa programação. Então vocês estão de parabéns, aqui é maravilhoso. O passeio foi uma surpresa. Está ótimo, a gente nem esperava fazer esse passeio, né? Mas eu estou adorando, está tudo muito bom. No percurso, a cidade vai se desenhando em uma autorrevelação cercada de história e beleza, que faz lembrar do orgulho que temos da riqueza desse lugar. E olha, no passeio se inventou uma tradição, que quem passa a primeira vez debaixo da ponte do São Francisco tem que fazer um pedido. Eu vou registrar o meu por aqui, que a nossa São Luís continue sendo linda, como ela é. Claro que a tradição é só brincadeira de passeio, mas o desejo é de verdade. Quem já entendeu o turismo náutico como oportunidade de negócio, sabe como aproveitar. O workshop fez com que os empresários, as pessoas interessadas no ramo náutico, de forma geral, se conectassem. E às vezes é só isso que precisa, né? Inclusive, esse que é o motivo de existência do Namaré, né? Que o Namaré, na verdade, ele é um hub, ele surge para conectar as coisas, né? No meio digital. São duas horas de passeio pela orla da cidade, sempre na Baía de São Marcos, com uma vista de encher os olhos e uma tranquilidade que permite até sonhar. Fim de passeio. Hora de saber se a Capixaba gostou do que viu. Nossa, foi bom demais. Adorei tudo. Vocês são muito simpáticas. O povo daqui é muito simpático, né? De Maranhão.